Música Estamos a partir de agora conversando aqui com o Colombo, representando essa grande estrutura que se chama maçonaria, grão-mestre aqui do Rio Grande do Sul e trazendo um pouquinho da sua opinião. Como é que tu vê o nosso estado, o nosso país na conjuntura atual? A gente está aqui numa grande festa, o maior evento nosso aqui da região da Serra, Caxias do Sul, do estado que é a festa da uva, é uma festa de integração e eu sei que a maçonaria tem um desses trabalhos, que é juntar as pessoas, lideranças, fazer com que tenha um certo planejamento, organização para melhorar o nosso dia a dia na prática. Vejo positivamente, o Brasil ainda é um país muito jovem, apenas 500 anos, nós temos muito para desenvolver, nós não precisamos nos comparar com o velho mundo, com a Europa, nós temos aqui a Serra Gaúcha, que é uma pujança, a festa da uva hoje representa tudo isto para o povo brasileiro, para o povo gaúcho. Feliz de estar aqui com vocês, representando a maçonaria do Grande Oriente do Brasil no Rio Grande do Sul, instituição que este ano completa 190 anos de existência. O Grande Oriente do Brasil, em 17 de junho de 1822, fez a independência deste país continental, sem derramar uma gota de sangue. Possivelmente, seja o único país do mundo que tenha feito uma independência e uma liberdade desta forma. A maçonaria, pelos seus membros, Dom Pedro I, fez isto. E desde então, nós, maçonaria, estamos trabalhando integrado com a cidadania brasileira, com o mundo, com o Rio Grande do Sul especialmente, construindo novas linhas, novos pensares, cientes que o século XXI é o século das luzes. Um novo iluminismo vem aí. E todos nós temos que pensar forte, pensar positivo. E hoje é um momento de grande energia para Caxias do Sul, que os cumprimenta efusivamente, para nós gaúchos e para o povo brasileiro. Para nós é importante essa união que a maçonaria tem de trazer para cá os irmãos reunidos, desenvolvendo as comunidades, se unindo, trazendo esse trabalho que a maçonaria faz há 190 anos aqui no Brasil. E como é bom ver gente de bem e lideranças tentando fazer um país melhor, uma comunidade melhor? Perfeitamente. O Brasil é isto. Um povo pacífico, ordeiro. Não temos terrorismo, não temos guerra e temos desenvolvimento e temos pensares positivos. Temos que acreditar mais no nosso país e no nosso povo. Como é que tem a estrutura da maçonaria aqui no Rio Grande do Sul? Quantas lojas nós temos? O Rio Grande do Sul tem 70 lojas, mas no Brasil nós temos mais de 3 mil lojas esparradas, esparramadas por todo o território nacional. Nós estamos integrados com a obediência mater em Brasília. A nossa estrutura é uma estrutura de governo da sociedade em que vivemos. Nós temos os nossos tribunais, nós temos o poder legislativo, temos o poder judiciário, nós temos os nossos tribunais de contas e nós somos muito rígidos nas nossas leis. Nós buscamos a ética. Aqui em Caxias do Sul, temos integrados aqui com todos os veneráveis de loja, aqui na arquibancada, nessa noite, mostrando que a maçonaria é a sociedade. Ela representa a sociedade em que vivemos. Nós temos o prazer de conhecer alguns, como o próprio Hésio que está aí, o Hésio Salles, uma turma toda e agradecemos a presença da maçonaria aqui presente, que é a gente que constrói uma comunidade aqui local, estadual, país, 190 anos. É uma história que tem que se exaltar e conquistas. E devagarzinho a gente vai mostrando, a turma não é muito de falar, mas nós vamos mostrando a gente que constrói as nossas comunidades. Jorge está aqui, trazendo, como responsável aqui no Rio Grande do Sul por esse trabalho no momento, trazendo a importância da maçonaria. E nós, fazendo e realizando essa grande festa que é a festa da outra. Gente nossa fazendo uma comunidade bem melhor. Tchau, tchau.